Estavas de ser cigana Sonhos cor-de-rosa Amar e cantar-de-fado Ai ser sincera, ser sincera e não vai doça Sim, desça-nos cor-de-rosa Amar e cantar-de-fado Ser assim é vencer honrado É ser fiel dedicado É ser alegre e decidido Ai é piscina É piscina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Ai é piscina É piscina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Agora a vossa ajuda, vá lá Correolê, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Correolê, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana E vê cantando, cantando e sempre dançando E seguir também o orador do povo da minha tia E vê cantando, cantando e sempre dançando E seguir também o orador do povo da minha tia Oiê Hiê rancho convertido Vai lá Ouê människor Gosto da raça cigana De brincadeira de lhegrada Mas eu não tenho razão Ai, gosto de os vir, gosto de os vir pela estrada Com a sua piranada, com tanta bonita de cantão Gosto de os vir, gosto de os vir pela estrada Com a sua piranada, com tanta bonita de cantão Se quer eu vou-te pedir, que leve a distância a mim Embora não ache graça, ai, os árgoles As árgoles, as árgoles nas orelhas E as assaias cumpridas, não renais a tua raça Ai, os árgoles, as árgoles nas orelhas E as assaias cumpridas, não renais a tua raça Agora é aquela parte que vocês acham, não pode ser Está combinado? Bora lá Olé, olé, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé, olé, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Vivei cantando, cantando e sempre dançando E sempre tampaio orgulho no povo da minha filha E vem cantando, cantando e sempre dançando E sempre tampaio orgulho no povo da minha filha Olé, olé Olé, 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 olé Agora é que vai lá Olé, olé, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Ai, sei, sigana É ser por aí ter honrada É ser decibel dedicada Amar e cantar o palco Ai, sei, sigana É ser por aí ter honrada Essa é a filha dedicada A marica está bofada Para acabar, vamos lá Olê, olê Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Olê, olê Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Ai, ser cigana É ser por aí ser honrada E é ser fiel dedicada A marica está bofada Ai, ser cigana É ser por aí ser honrada É ser fiel dedicada A marica está bofada A marica está bofada A marica está bofada A marica está bofada